Bom, nessa aula, a gente vai começar a trabalhar a nossa cena, tá bom? Então vamos lá, vamos criar nosso emissor circular, vamos colocar na visão lateral. Que fica melhor pra acompanhar, certo? Deixa eu dar uma ajeitadinha nele aqui, deixando o ângulo. A navegação dele, como eu estou acostumado no Max, usando o mouse e o 3D Connection, então a navegação do Weoflow, ela é meio chatinha, pra ser sincera com vocês, mas é um puta programa, é... pra trabalhar com partículas, ele é muito fácil, muito fácil mesmo. Então a gente vai ajeitar aqui no ângulo, certinho, deixar ele bem na boca da mangueira, encaixadinho, pra poder ter a impressão mesmo legal que a água tá saindo da mangueira. Tá bom? Vamos ajeitar aqui. Ok. Então é isso, certo? Vamos lá então, vamos colocar o View aqui como Shade. E vamos fazer uma simulação aqui pra ver o que acontece. Olha só, eu tô acertando a minha placa. Né? Legal, beleza. É isso. Só que tem um problema, né? Você percebeu que os nodes, eles estão... Eles estão sendo atrapalhados aqui pela... Simulate. Eles estão sendo atrapalhados aqui pela... Pela saída, né? Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui... Clica aqui, a gente vê todos os nodes, certo? Então aqui eu tenho a placa, e aqui eu tenho o meu grupo. Eu vou... Clicar aqui e tirar a ligação que eu tenho... Com esse node. Certo? Pronto. E aí vamos ver o que acontece. Aí vamos ver o que acontece. Reset. Yes. Simulate. Ok. As partículas estão passando direto. Como é que eu faço? Você lembra como é que é? Ctrl. Clico aqui no círculo. E vou ligar aqui na placa. Então, simulate. As partículas não estão passando mais direto. Eu tenho mais partículas. Tá certo? E elas estão pegando na placa. Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar um pouquinho a intensidade aqui. Para 3000. Simulate. Agora tá legal. Né? Agora tá bem legal. Parou a simulação. Reset. E essa. Ok. Vamos simular agora. Olha que legal. A água. Tá pegando. No caso é a água, né? Tá pegando em cheio na nossa placa. Tá bem bacana. Né? Agora a gente vai fazer alguns acertos. E você vai ver como funcionam as ferramentas, as simulações e tudo. Tá bom? Vamos dar uma pausa aqui na simulação. E vamos... Próximo passo. Vamos nomear esse... Essa... Esse gerador de partículas, né? Como... Água da mangueira. Por quê? Porque se você não nomear essas... Se você não nomear as coisas... Vira uma bagunça a sua cena. Entendeu? Então... Acostume-se com isso. Nomear os itens, tá? Então... Água da mangueira. Pronto. Então a gente sabe que esse lançador aqui... É a água da mangueira. Tá certo? Só que agora a coisa... Não tá muito natural, né? Porque... Não tem gravidade afetando... A água. Então o que a gente faz? A gente pode... Vamos colocar um timo. Control A. Você reseta. E vamos simular... Fazer a simulação de novo. Ah! É, tem um problema. A gravidade não vai afetar a água mesmo. Por quê? Porque ela não está conectada na água. A gente pode conectar aqui. Tá certo? Mas ela vai afetar absolutamente tudo que está conectado aqui. Mas no futuro eu quero colocar outros elementos aqui. Então eu vou criar mais um hub. Tá? Eu conecto a gravidade nesse hub. E conecto a água nesse hub. Então agora a gravidade... Ela... O que está conectado aqui... Ela afeta. E o que está conectado aqui é a lafeta. Tá bom? Control A. Reseta. Simulante. Opa! Agora criamos o problema. A água não está indo longe. A água está natural. Mas não está indo longe. Tá bom. Beleza? Dá um tempo na simulação aqui. Como que a gente resolve esse problema? Bom, a gente podia ir lá na gravidade e mexer na força. Diminuir a força da gravidade. Mas a gente quer que tudo tenha uma aparência realista. Então eu não vou mexer na força da gravidade. Gravidade padrão. Deixa aí ela quietinha. Eu vou mexer na água. Então eu venho aqui embaixo. Speed. Speed que é velocidade. Velocidade é igual a força, né? No caso dos fluidos. Então ao invés de deixar em 2, eu vou deixar em 10. Vamos ver o que acontece? Simulate. Simulate. Opa! Aí já começou a melhorar, né? Só que ainda está fraquinho. Vamos aumentar mais um pouquinho. 7. Vamos aumentar para... 18. Pronto. Fica uma força legal. Simulate. Aham! Olha que bacana. Ela bate, espirra naturalmente. Como a gravidade não mexe na força da gravidade. Ela está... Agindo normal. Está certo? Está espirrando na placa. Está fazendo aquele arco bonito. Que a água faz mesmo. E é isso aí. Bacana. Ela sobe, desce. É isso mesmo. Vamos parar a simulação. Bom. Mas vamos fazer uma coisa aqui diferente. Essa parte a gente já resolveu. Vamos ver aqui de lado. Eu vou colocar essa placa um pouquinho mais junta. Porque eu quero mostrar outra coisa para vocês. Eu dei uma acelerada nessa parte. Por quê? Porque a simulação sempre demora um pouquinho. Chega, fica muito cansativo, né? Mas você repara que encheu bastante a cena. A água espalhou bastante. Virou uma bagunça. E está muito bagunçado. O que a gente vai fazer a respeito? Nós vamos começar a alterar a cena com os demons. Vamos trabalhar com Q. Lembra que eu mostrei para vocês lá no começo? Q-Age. Certo? Agora a gente tem que ver onde que as partículas... quadro que as partículas estão saindo do que a gente quer para a gente dar um jeito nelas né olha aí eu quero que elas meio que termine aqui então QAID seleciono QAID eu vou lá LIFE SET FRAME SET coloco uma variação de três frames ok então SIMULATE YES ah desculpa claro ela não tá fitando em nada porque o QAID não tá ligado no novo está água poxa eu tenho que ligar ele aqui nesse ramo pronto ok agora sim SIMULATE ah olha só como a nossa cena ficou limpinha agora sim agora eu gostei agora eu faço a simulação vamos dar um reset aqui olha que legal pronto agora a água não tá fazendo uma bagunça na cena né é claro isso são exemplos para você na verdade exercitar e ver como é que funciona o programa fazer uma ceninha legal né mas principalmente para você exercitar e aprender sobre as ferramentas que tem no programa as possibilidades que tem também tá bom é quando você for simular uma cena uma cena real a decisão vai ser sempre sua do que você quer fazer e do que não quer fazer agora o que você que eu quero que você aprenda é tipo nunca em nenhum programa que você estiver usando eu vou deixar assim porque eu não consigo fazer o que eu quero não deixe do jeito que está ou mude o jeito não porque você não sabe fazer diferente mas porque você prefere que você prefere que você prefere que você prefere que seja assim tá bom mas a gente vai mexer mais nessa cena tem mais coisa para fazer as partículas elas estão saindo muito uniforme né muito uniformizada eu quero mexer nisso também como é que eu faço isso a gente vai ver na próxima aula tá bom então obrigado por ter acompanhado até agora continua até o fim e tem muita muito mais coisa que você vai aprender nós vamos terminar essa cena você vai ver como vai ficar bacana tá bom curte nosso canal não esquece compartilha comenta fala o que você está achando o que você está gostando o que você não está gostando para a gente melhorar e colocar mais cursos aqui também tá bom um abraço tá bom um abraço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto